Essa introdução ela faz parte de dois vídeos, Paris Nice 2021, oitava etapa, Tirreno Adriático 2021, quinta etapa, Tirreno Adriático, tem uma imagem que o André Atonte, ele mandou para a gente através do Jonas, com colaboração do Zanatta, então é a galera colaborando para a gente ter umas imagens que são exclusivas, que demonstram o quanto monstro esses caras são, e ao mesmo tempo como eles acabam destruídos. Para ver essas imagens, vai lá no vídeo do Tirreno Adriático, se você está no vídeo do Tirreno Adriático, assiste até o final, certo? Um abraço galera, tchau, Jonas, Andréa, Zanatta, valeu! Tirreno Adriático 2021, 205 quilômetros, os primeiros 100 quilômetros relativamente planos, e daí eles entravam no circuito 4 voltas de 25 quilômetros, num circuito infernal. Sobe e desce, sobe e desce, frio. Quando no final da competição você vê os gringos batendo o queixo, reclamando do frio, não é que é friozinho, é frio de perder o dedo congelado. E todos os ciclistas eles estavam reclamando de quanto dura foi a etapa, além do frio, uma etapa às vezes molhada, com garoa, definitivamente não foi uma etapa fácil. Foi uma etapa muito nervosa, principalmente quando eles entraram nesse circuito de 25 quilômetros, essas 4 voltas. Várias movimentações interessantes, inclusive teve um determinado momento em que aconteceu uma... não chegou a ser uma fuga, mas uma movimentação que incluía Egan Bernal, Pogaciar, Avatar, Vanar e o nosso colombiano Higuita. Esses 5 caras, né? Eles foram absorvidos depois, todo mundo junto, num determinado momento a corrente do Pogaciar escapou, daí o Pogaciar foi lá colocar a corrente, porque tem alguns caras do World Tour, é assim, escapa a corrente, o cara desce da bicicleta e fica com o bracinho assim, esperando o mecânico. O cara não se dá o trabalho de colocar a corrente. É bem comum isso, eu fico meio puto às vezes, quando o cara fica esperando o mecânico pra colocar a corrente, coloca a corrente, meu, para de perder tempo. E o Pogaciar foi lá, colocou a corrente, voltou pra cima da bicicleta e voltou pro pelotão. O que importa do dia é o seguinte, faltando 60 quilômetros, o Avatar com o Rice Cake na boca, não sei porque ele resolveu atacar naquele momento. Numa descida, ele com o Rice Cake na boca, ele resolve atacar. Vai embora, ninguém entendeu, porque ele tava com o negócio na boca, e falou assim, o que que é? Estratégia? Não sei, acho que ele sentiu um momento, pegou com o Rice Cake na boca, e é difícil, porque ele não podia apertar a mandíbula, tem que controlar, porque é mole o negócio. E ele atacou, nesse momento. Atacou pra nunca mais olhar pra trás, foi embora, o único cara que num determinado momento saiu atrás dele, foi nada mais, nada menos do que o Pogacar. E daí começou algo que foi bem nervoso, porque as subidas eram curtas, mas eram subidas duras. Talvez favorecesse o Vanderpool, mas não as subidas com a frequência que elas aconteciam. Então, ali era a potência absoluta do Avatar, versus a potência relativa do Pogacar, somado à capacidade de contra-relógio do Pogacar, então foi uma competição interessante, o Avatar na fuga, e o Pogacar tentando fechar o gap do Avatar. Lembrando que o Avatar, ele não tá preocupado com a classificação geral. E o Pogacar era o benefício ter o Avatar como referência, porque o Pogacar lutando pela classificação geral, com o incentivo de fechar o gap de um cara que não está lutando pela classificação geral. Então, mesmo que o Pogacar chegasse na roda do Avatar, pra ele seria um cenário perfeito, ele não precisaria necessariamente brigar pela vitória, ele precisava só se beneficiar de estar se distanciando dos caras que estavam lutando pela classificação geral, incluindo todos os caras que a gente sabe. O Juju, o Juju não estava lutando pela classificação geral, mas poderia lutar pela vitória da etapa, mas ele tinha sobrado. Nesse momento, o Vanar assumiu a responsabilidade de meio que controlar ou ir em busca do Pogacar. Daí a questão não era ir em busca do Avatar, a questão era a classificação geral. No final das contas, o Avatar cruzou a linha de chegada em primeiro, 10 segundos depois, o Pogacar em terceiro, 49 segundos depois, o Vanar. E daí eu vou colocar a classificação pra vocês, da etapa, esses são os caras. O que aconteceu na classificação geral? Pogacar, Vanar, a 1 minuto e 15, ou seja, deu uma espalhada a classificação geral, Miquel Landa impressionante, há 3 minutos, Egan Bernal, vai indo, vai indo, eu acho que o Egan Bernal, ele continua, não dá pra entender o que a Ineus quer. Mas de qualquer forma, por algum motivo, o Egan Bernal, ele tá lá, na quarta colocação, talvez pela qualidade individual dele, e não mais, por uma característica de trabalho de equipe. Trabalho de equipe, era da época da Sky. Desde que a Movistar comprou a Ineus, a Ineus compete da mesma forma que a Movistar. contrata um monte de cara bom, coloca no ônibus, viaja pra um lugar bacana. O briefing é, galera, vocês são bons, vocês sabem o que vocês fazem. Vão lá e fazem o que vocês sabem fazer, que é pedalar que nem uns monstros, e tenta ganhar a etapa. Dá a impressão que a Ineus tá nessa pegada. Egan Bernal em quarto, e daí tem a classificação geral, o João Almeida tá em sétimo. Me expliquem uma coisa, aonde está o nosso colombiano Higuita? Até o momento dessa edição, eu não sei aonde está o Higuita, eu não quero informação privilegiada, porque eu quero que vocês participem, eu quero que vocês coloquem no comentário, aonde está o Higuita. Vamos lá, o que eu acho dessa classificação? O que eu acho da etapa? Eu gosto do que o Avatar está fazendo. O Avatar, o que ele faz? Ele faz o que ele sabe fazer, ganhar etapas, se manter relevante, ganhar a prova de cyclocross, ganhar a prova clássica, ganhar a etapa em prova de uma semana, ganhar a etapa... Ele se mantém relevante, assim como o Peter Saga. É um cara que se mantém relevante, e ao mesmo tempo, o cara não tem uma rotina extremamente maçante, que geralmente acontece com o cara da classificação geral. Porque o cara da classificação geral, ele sempre tem que ser um cara mais conservador. Ele sempre tem que pensar na conservação de energia, ao longo de uma semana, ao longo da preparação, ao longo da carreira. Então o cara não tem a oportunidade muito de ser louco. Assim como o Juliano Felipe, assim como o Avatar, assim como o Greg Van Avermaar, assim como vários caras na história do ciclismo, que foram caras que têm essa liberdade, e essa qualidade, de escolher qual é a etapa que os caras querem ganhar. Por exemplo, o Avatar escolheu ganhar essa etapa. Ele descansou na etapa de ontem, ele está se lixando para a classificação geral, o que ele quer é fazer espetáculo. O Van Avermaar, ele tem a mesma característica do Avatar. Só que dá a impressão que o Van Avermaar, ele está indo para um viés, de lutar pela classificação geral. O que eu acho que pode ser uma judiação, porque é claro que tem todo esse reconhecimento de uma classificação geral. Só que a classificação geral, ela passa a ser muito cruel, porque você tem poucas oportunidades, ou na verdade, você tem que abrir mão de várias oportunidades, em detrimento de uma preparação mais estratégica. Então nós deixaríamos de ver o Avatar, o Van Avermaar, figurando entre um grande favorito, entre grandes espetáculos, e ver o Van Avermaar como a gente viu hoje. Mais conservador, mais pensando no relógio, do que pensando na vitória. E eu acho uma judiação que isso aconteça, se é que isso está acontecendo com o Van Avermaar, mas quem sou eu para dar o meu veredito final? Vocês são sempre os responsáveis pelo veredito final. Por favor, coloquem nos comentários o que vocês acham dessa história. Pogacar, Van Avermaar, Egan Bernal, Egan Bernal da equipe Ineos, que foi comprada pela Movistar, e agora é uma verdadeira bagunça. Eu sei que vão ficar bravos comigo, mas acho que é uma verdadeira bagunça. Certo, galera? Abraço, por favor, deixe os comentários. Ah, desculpa, eu vou colocar, o Zanatta mandou pra mim uma mensagem, e eu vou colocar o vídeo, uma imagem exclusiva, exclusiva, do Van Der Poel passando, escapado, completamente escapado. Egan Bernal! Egan Bernal! Obrigado! Terza posizione, Wolfgang Aert, anche gli stremato al traguardo, stremato dopo la linea d'arrivo, è Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel che oggi ha fatto registrare l'ennesima impresa di quella che è la sua grande carriera. Ha tagliato il traguardo con 10 secondi di vantaggio nei confronti di Atateya Pogacarra. Terzo posto. O Zanatta me mandou essa mensagem, o que o Jonas me mandou a mensagem. Jonas, o que acontece é o seguinte, eu me esforço para tentar me manter respondendo as pessoas no Instagram, só que daí é o Instagram, o e-mail... Desculpa, não é descaso, mas de qualquer forma está aí. Jonas, obrigado pela imagem. Alguém mandou para ele? Foi o Andrea, que é um italiano que esteve no rachão do Milão ano passado, que é o que eu estava. Enfim, é nós da comunidade do ciclismo se ajudando a ter mais informação, essas imagens exclusivas, o que é muito bacana. Certo, Zanatta? Abraço, parceiro. Jonas, valeu pelas imagens. Galera, abraço, tchau, bom final de semana para vocês. Estou com uma hipoglicemia, meu. Eu vou embora. Eu preciso comer alguma coisa. Morto, galera. Abraço, tchau.